Então, gente, como vocês viram aí no título, esse vídeo, ele é sobre os episódios 6, 7 e 8 da segunda temporada de Bridgerton. E eu quero dar um raviso antes, assim, explicar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. Quando a gente terminou o sexto episódio, eu não me sentia à vontade pra vir aqui gravar. Eu tinha muita coisa pra reclamar e eu não queria ser essa pessoa que fica o tempo todo reclamando de tudo. A gente já tinha reclamado do episódio 4, do episódio 5. E aí eu achei que ficaria chato e repetitivo pra vocês vir aqui e ficar reclamando de um monte de coisa. Aí eu falei, vamos agora até o final e aí a gente grava, porque eu sabia que teriam coisas no final da história que compensariam determinadas coisas ali do meio do caminho. E eu queria trazer essa vibe, sabe? Do final da série e não a vibe de ficar reclamando de cada coisinha. Fica chatão. E o interessante é que, assim, pra elas duas que leram o livro, elas tiveram essa sensação, né? Esse incômodo de contação da história durante muitos episódios seguidos. E eu que não li, também tive incômodo de narrativa. Então, existe algum problema de narrativa ali que não tava batendo. A gente não conversou muito entre si sobre esses problemas pra trazer pra cá, de fato, o que a gente estranhou. É, então já vai comentando aí o que você achou da segunda temporada de Bridgerton. O que você achou desses episódios finais também, porque eu tenho certeza que até o quinto episódio você já foi comentando vídeo a vídeo na Maratoxinha. E se prepara que na próxima semana a gente vai marcar uma live. Depois que a poeira baixar, depois de todo mundo ter assistido pelo menos duas vezes essa temporada, a gente vai marcar uma live com as meninas do Lady Whistledown pra fazer o balanço final aí. E aí sim, o lugar adequado pra gente fazer o livro versus série. Boa! Mas aqui não é livro versus série. Por isso que eu falei, cara, eu preciso honrar esse produto audiovisual independente do livro, né? Eu preciso olhar pra essa obra aqui. Então, vamos falar deste final da segunda temporada. Bora lá! E aí, gente? Vocês gostaram do final da temporada? Do balanço, assim? Então, foi o que eu comentei que eu daria pra essa temporada 4. De 5? Isso, 4 de 5. Ah, tá. 4 de 20. Não? É 4 de... 4! 4! É, eu daria 3, eu acho, sim, porque teve muita coisa na temporada que me incomodou. Não mudanças de roteiro, não mudanças de personagem, por mais que isso tenha me incomodado em algum nível ali. Eu acho que eles pegaram Bridgerton, que pra mim tem um gênero de romance muito bem definido. E isso vem muito de showrunner. Eu sei que vem, porque a gente já viu isso acontecer com outras obras. Tentaram dar uma incrementada de gênero histórico, de gênero de guerra, por conta do período, né? Eu acho legal ter essas pinceladas políticas, até porque a série tem uma rainha, coisa que o livro não tem. Então, já que você vai instituir ali um cenário politizado, você tem que dar continuidade pra essa parte da história. Então, eu acho legal ter, mas eu não achei legal ter tanto. Ter se aprofundado tanto nessa politicagem ali, porque pra mim foram partes da história que ficaram maçantes. E você, Banda Mendes? Cara, eu dou 3 também. Tentando cair, quase caindo pro 2. Os personagens que foram apresentados pra gente no primeiro episódio, não são os personagens do episódio 4, 5 e 6. Não são. E aí, eles se esforçam no sétimo episódio pra voltar o que foi no primeiro. E isso é muito cansativo pra quem assiste. Porque, assim, a gente tem que lembrar, quem assiste Bridgerton na Netflix, assiste tudo de uma vez. É, é maratona, né? E a história é cansativa demais. É um drama muito cansativo. Não, os episódios longíssimos. Mais de uma hora de episódio. Sim, sim. E são episódios... Ficou olhando pra Ju aqui, foi ótimo agora. E é uma série, assim, é divertida, com personagens divertidos. E a série se perdeu num dramalhão, num sofrimento gigantesco. Fora partes da história que eu sei que rolam no livro, que foram adiantadas e que foram alteradas. Que, assim, por curiosidade, né? Por exemplo, como é descoberto sobre a Lady Whistledaw, que é uma grande coisa na primeira temporada. Eu falei, cara, a galera na internet tá boca aberta. Por quê? Como é que acontece isso? A Cris me contou. E aí, eu vendo o que aconteceu na série, eu fiquei, cara... E aí, eu imagino pra quem, de fato, leu... Ou vai reclamar muito. Tenho certeza que quem já assistiu deve estar reclamando... Cara, não tem sentido. Não tem sentido. Eu vou dizer que não são todos os núcleos que me desagradam, assim. Eu não gostei, por exemplo... Cai pra dois. Dois. Minha volta é dois. Eu não gostei, por exemplo, da decisão do showrunner do que foi feito com a Edwina. Eu acho que eles estragaram a personagem completamente. Eu acho que eles poderiam entregar muito mais dela, muito mais da sororidade natural que ela tem com a Kate, da relação de irmãs, da maturidade emocional que ela tem. Eles levaram a personagem pro extremo oposto, sabe? E sabe o que é bizarro? Porque, assim, a Edwina é uma personagem que, no final, é extremamente sensata, forte, íntegra, correta. Tá ali. Essa é a personagem. Mas parece que ela precisou encontrar o Visconde para assumir essa personalidade. Que ela não era essa personagem antes. E não é isso. Eu falei pra vocês que eu dou quatro, né? Eu queria dar três e meio. Entre três e meio e quatro. Eu tive muitas ressalvas. Eu, diferente da Cris, eu não só li um livro. E aí, aqui, a gente tá tentando comparar. Eu não quero comparar livro e série, mas não tem como a gente não falar da personalidade e dessa importância da personalidade entre as irmãs. Cara, em pleno 2022. Eu sei que a série se passa em 1814. Mas, assim, eu sei que a Shonda traz muito pra atualidade os discursos dessa série. Então, por que não trazer isso também? A Edwina foi um dos maiores pontos de incômodo pra mim. Um dos maiores... Assim, eu acho que foi... Primeiro, a briga entre as duas irmãs durante uns três episódios, assim, super cansativo. Super... Eu imaginava que fosse acontecer isso. Eu cantei essa pedra quando a gente tinha visto o trailer em algumas imagens. A gente falou... Eu falei isso com vocês na live que antecipou essa maratoxinha. Só que eu não achei que fosse ser tão chato como foi. Porque foi chato. Foi chato. Foi um drama onde a Kate se encolheu, sabe? Na minha humilde opinião, eles colocaram a Kate como ponto de atrito de tudo. Tudo! Ela foi culpada de absolutamente tudo. Ela vê... Parece que a história quis transformar ela em antagonista. Sim! Sabe o que pareceu? A você é a irmã bastarda, você vai ser toda errada nesse rolê, sabe? Sim. Nossa, eu fiquei com esse sentimento quando ela vira e fala assim... Você é minha meia irmã. Eu falei... Gente, a Edwina nunca, nunca falaria isso, sabe? Eu achei bem absurdo também. Nossa! Não, e eu achei que a Kate, ela foi levando isso pra outras coisas, sabe? Porque ela é uma das protagonistas da temporada. A história é sobre ela também. E ela acabou se tornando o ponto de desconforto de vários personagens. Ela mentiu pra Lady Danbury. Ela mentiu pra Edwina. Ela mentiu pra Mary. Ela mentiu pro Anthony. Ela mentiu pra mãe do Anthony. E aí, virou uma bola de neve de uma pessoa... De uma pessoa que não era mais agraciada por todo mundo. Não era mais bem-vinda em nada, sabe? Então, não sei por que decidiram fazer isso com a Kate. Me preocupo muito com a Sophie. Já vou deixar isso daqui muito claro pra galera aí que, sabe? Conhece o livro do Benedict. Tem minhas ressalvas já. Do que eles vão fazer com a Sophie. Porque se com a Kate só tinha o empoderamento na mão... Eles fizeram isso pra dar argumento e drama pra ela... A Sophie, honestamente... Eu vejo a Sophie arrastando a língua por Mayfair, assim, sabe? Complementando isso que você tá dizendo, né? Sem conhecer a Sophie. Porque, assim, a gente sabe que a Kate, ela não baixa a cabeça dela absolutamente nada. Ela fala isso no primeiro episódio. Ela não fala isso. Ela deixa isso bem claro. Quer dizer, ela não faria isso, sabe? E aí, foi o que o Ponda falou. A Edwina, do primeiro episódio, não era uma pessoa. E aí, quando eu vi que tava caminhando pra ela ficar meio bitolada de paixão pelo... Ela verbaliza que ama, uva e esconde. Sim. Eu falei, aonde? Aonde? Ela ama o Visconde, gente? Não, cara, não tem sentido o Visconde ter pedido ela em casamento. Não tem sentido ter rolado a festa de casamento. Não, não só ter rolado a festa. Até ali, eu tava até entendendo aonde a história tava indo. Mas o tempo que a gente gastou... Gente, juro, eu pausei e olhei. Foram mais de 20 minutos no castelo, fazendo nada. É. Gente, diminui esse episódio. Bota 5 minutos e a gente entende que foi mó tempão, sabe? Verbaliza que foi mó tempão. Não precisa mostrar o tempão acontecendo. Faz um salto. Eu achei... É, eu achei a série mal montada. Eu cheguei a falar isso quando terminou ali a temporada. Eu achei ela mal montada e mal editada. Eu acho que eles colocaram uma série que... Não, o roteiro se perdeu totalmente. Que eles queriam entregar um drama arrastado. E você consegue fazer isso sem estender os episódios do jeito que foi. Vou dar o exemplo aqui de Outlander, sexta temporada. Todos os episódios de Outlander estão com uma hora e vinte de duração. E a gente não sente uma hora e vinte acontecendo, né? Bridgerton, a gente sentia dor de tanta coisa que tava acontecendo ali parada. Nossa, me incomodava muito. Kate sentada minutos, assim, olhando pra parede. Sozinha. Sozinha. A gente bota ela pra bater boca com o Anthony. Ela faz isso o tempo inteiro no livro. Por que que não bota ela pra bater boca mais vezes? Que são momentos maravilhosos, né? Maravilhosos. Porque é uma troca que a gente entende os personagens. Sim. E aí, é aquela parada. Eles fazem isso o tempo todo. Briga. E aí, quando eles estão distantes, eles estão se defendendo. Quando eles estão próximos, eles estão se encarando. E quando eles estão se falando, eles estão brigando. Sim. Porque eles são muito parecidos. Sim. Aí, o roteiro ainda coloca o tempo todo vários personagens. Mas vocês são muito parecidos. Mas vocês são muito iguais. Mas vocês... Caramba, você tá me chamando de que? De idiota, sabe? Eu tô vendo. Eu tô feliz com essas semelhanças, sabe? Por que que você tem que ficar me explicando e me explicando? Em todos os núcleos, sabe? Sim. Um explicando pro outro a mesma coisa. A única cena que eu senti, além, obviamente, daquela cena do baile que a gente mencionou lá no começo da Maracaxinha, a vibe Anthony e Kate na cena que eles se confrontam naquele coreto. E que eles acabam se pegando aqui hoje. Eles acabam se pegando ali. Mas a briga deles, o dedo na cara dele, falaram. Eu não consigo ficar longe de você. Não sei o que lá. Mas era isso que eu ia falar. Essa cena do baile, depois do baile, tudo que aconteceu até o final do último episódio, aquilo ali, pra mim, é o Visconde que me amava. Tanto que o nome do último episódio é o Visconde que me amava. E não é nem o episódio inteiro que é o Visconde que me amava. É literalmente só os meia hora finais ali. Porque depois que eles dançam e se entregam e as pessoas enxergam que tá tudo bem eles ficarem minimamente se falando, que ali não teve nem pedido de casamento. Teve nada ainda ali. Foi só, tipo, um momento, assim, que rolou. Tudo que aconteceu depois foi a história deles. E aí eu fico racionalizando a temporada, sabe? Foram oito episódios de uma hora pra contar um livro que é dessa grossura aqui, sobre um casal que eles destruíram. E não contou toda a história do livro. Não contou tudo. Eu achei, eu achei. E condensou no finalzinho, assim. Foram flashes. Gente, os minutos finais do último episódio devem ser emoldurados pelos fãs. Porque aquilo ali é o livro. Só aquilo ali. É, que é a parte legal. Eu achei desonesto fazerem isso com a história. Venderem a história como se fosse a história de Anthony Cate. E não era. E fazer, gente, sério. As partes que os fãs mais queriam, que é a marca registrada Anthony Cate, não vieram. Não tiveram na série, sabe? Ju, cai logo a tua nota pra duas estrelas. Não! Porque quatro é injusto. Assim, beleza. Não, não é. Cada um é o que quer. É, assim. Pra mim, três. Três, três. Tá, três. Valeu. Três. Mas assim, eu vou dizer pra você que uma outra coisa me incomoda. A Shonda, ela tá levando a série por um caminho que eu não quero que ela leve. Ela tá vendo uma série como romance, mas a série não vai ser de romance. O romance vai ficar em segundo plano ali naquela história. Vai ficar em segundo plano. Não, ela tá levando a história por um caminho que já me desagrada desde o início dessa temporada. Que é uma coisa que vocês dois falaram enquanto a gente assistia. A personagem da rainha é a Shonda. Ela é a Shonda. Ela é tudo que a Shonda quer colocar em Bridgerton. E todas as alterações... Tudo que ela quer mudar. São justificativas pra existência da rainha. Pra existência da rainha. Então, assim, a trama da Eloise nessa temporada, pra mim, foi o puro suco da Shonda querendo se meter em militar. Ah, mas, Cris, você não é militante? Lida nos livros. Ela tem orgulho da amiga. E o que a Shonda entregou ali foi uma Eloise que não tem nada de orgulho. É completamente egoísta. Sabe? Uma Eloise que tá muito mais preocupada em realizar os caprichos dela de menina que foi criada na alta sociedade do que qualquer outra coisa. Na boa, a Eloise não é assim. A investigação da Eloise não é mais importante do que a mensagem e a mudança que ela quer gerar na sociedade. Que ela quer gerar, exatamente. Gostei da parte militante? Sim. Condiz com aquele período da época. Várias coisas são legais ali. Mas eu acho que perdeu a mão, sabe? Foi por um caminho que não curtia, assim. Então, antecipou coisas ali da história da Penélope de uma forma muito inconsequente, na minha opinião. E é doido, assim, porque a própria Nicola, que é a atriz que faz a Penélope, ela tem muito orgulho. Ela descobriu no roteiro que ela era a Lady Wastodown. Que ela não sabia que ela era a Lady Wastodown, sabe? E ela descobriu na primeira temporada, ela teve muito orgulho disso. E agora, eu imagino, talvez, se ela tiver lido todos os livros, agora, olhando isso, é de lacerar o coração, assim, que foi feito nessa temporada com ela. Eu achei muito dolorido, muito feio. É, eu mencionei isso quando a gente acabou de ver a série. Quem tá assistindo aqui sabe, ou talvez não, então, se não tiver, tá sabendo agora que a série tá renovada até a quarta temporada. Me preocupa muito eles já estarem colocando muitos elementos dos outros livros já na segunda temporada. Me preocupa demais eles estarem antecipando acontecimentos que seriam super relevantes lá na frente, pra agora. Me preocupa muito o caminho que eles querem dar pra essa história. Tudo bem, estamos falando de uma adaptação? Estamos falando de adaptações, não estamos falando de copia e cola. Mas, eu acho que é uma história com um background muito grande. É uma história com uma fanbase muito grande. e não tô dizendo que alguém se importe com isso, né? As produtoras. Mas, eu digo que é desrespeitoso. Você pode dar o seu tempero, colocar do seu jeito. Óbvio que pode. É sobre isso a adaptação mesmo, né? Só que aí, aquela parada. Ah, mas nós que somos fãs, a gente é obrigado a aceitar tudo só porque existe a licença poética de produzir do jeito que quer? Não. Eu posso ter amado a primeira temporada, detestado a segunda temporada e amar a terceira quando ela chegar. Pode acontecer isso, sabe? Muita gente bateu palma na primeira temporada por ter revelado a identidade da Penélope. E foi legal. Eu achei legal isso. Só que parece que na segunda temporada eles tentaram repetir essa fórmula. Tipo, vamos antecipar alguns fatores pra tentar mostrar pros fãs que é uma história contada de uma outra forma. Mas aí, o lance da Penélope tem sentido, né? Sim. Porque você vê que, tipo, ela sempre foi a Lady Vincent Dahl. e no livro existe um tom investigativo ali não tão pesado quanto a série tenta ser desde a primeira temporada. É, eu achei triste porque tirou mérito da Penélope de muita coisa. Tirou mérito? Da história dela, sabe? De como ela conta, como viveu os anos de Lady Vincent Dahl, de como ela tem orgulho de tudo que ela construiu, do império que ela criou, do quão exime administradora ela foi do negócio dela, do quanto ela teve em diversos momentos que tomar decisões que colocaram ela muito. Ela falou mal dela mesma. A gente não pode esquecer disso. Na primeira temporada ela aparece no jornalzinho da Lady Vincent Dahl, né? Então, ela passou por situações extremamente complexas. Ela fala mal dos Featherington o tempo inteiro no jornalzinho, que é um querido diário ali que ela faz também, sabe? Então, eu acho que, não sei, tiraram um pouco da graça, assim, de algumas tramas, de coisas que acontecem. Eu acho que eles minimizaram a relevância da Lady Vincent Dahl para a história da Penélope. Do intelecto da Penélope sobre a verdade que ela vê sobre a sociedade que ela vive. Sim, sim. Porque ela não viu os problemas que acontecem na própria casa. Ela não percebeu tudo o que aconteceu dentro da casa dela. Enfim, eu achei a temporada longa demais para a quantidade de coisa que poderia ter acontecido ali. Eu achei que as cenas foram muito arrastadas, as tramas foram muito enroladas. Kate Anthony foi chato. Chegou uma hora que ficou chato acompanhar Kate Anthony. E, cara, vou dizer para vocês, para Bridgerton, conseguir tornar chato a trama de Kate e Anthony é porque eles se esforçaram para fazer isso. Na boa, assim, eu vejo mérito de quem colocou essa história para acontecer para tornar chato. Eu fiquei extremamente decepcionada com a construção dessa história. Pouco me importa livro versus série. Não é sobre isso. É sobre terem feito uma série chata. Isso. Agora, total de zero empatia eu tive pela Edilina. Zero empatia. Zero também. A gente não... Assim, a atriz é ótima. Assim como a Simone que faz a Kate é ótima. Cara, trouxeram uma Kate apática. Ela tem um altivez incrível, eu acho. Ela é altiva. Que está na sobrancelha só, né? Porque no roteiro não está. Ela é altiva. Ela tem a postura dela. Mas aqui, ela quase não fala. Ela quase não treta. Ela não tem... Sabe? Ela é... Ela treta com pessoas que ela não tem que tratar. Enfim, eu estou... Eu quero digerir mais. Eu quero reassistir alguns momentos. Reassistir alguns episódios. Essa é a nossa opinião depois de um dia digerindo a série. Está gravando no dia seguinte isso aqui porque eu não consegui também gravar logo depois que terminou. A gente vai fazer a live como eu falei. teremos mais conteúdo. Eu tenho alguns conteúdos programados de Bridgerton para fazer também aqui no canal. Então vai ter muito conteúdo. Não estou feliz de estar assim falando de Bridgerton. Não era um planejamento inicial meu. Eu estava assim 100% aberta para novas experiências em Bridgerton. De verdade. Fiquei triste assim no final. E aí eu acho que tem esse direito, né? Tem. Como fã, assinante, pagante de Netflix, cliente, tem o direito. Ah, eu contato que eu estou triste também. Eu esperava mais. da série. Para quem espera hot, essa temporada de Bridgerton quase não tem cena hot. Quase não tem. E olha que o Kate Antony tem muitas cenas quentes. É. Quase não tem. E é isso aí. É a gente que luta. Mas quem sabe? Opiniões mudam. Na live a gente já pode estar com outro olhar da série. Sim, já pode ter amadurecido melhor, né? Enfim, o final para mim foi bom. Eu gostei. Gostei do final também. Eu gostei muito do final. Daphne grava grávida no Palma era tudo o que eu queria. Eu gostei do final. Gostei da cena que eles se pegam do Roreto. Gostei da cena que eles dançam na frente de todo mundo sem nem se importar. É incrível. Gostei da cena que ele dança com ela porque a Edmina pede para eles dançarem junto. Aquela cena ali tem que ser colocada num potinho assim, ó. Sim. Maravilhosa. Foram as cenas favoritas. Eu acho que a temporada ruim ela gera uma oportunidade da gente ver as possibilidades de como ela poderia ser a boa. Porque assim, eu nunca tive interesse de ler os livros. Essa temporada para mim foi tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu acho que eu tenho o direito de me dar, de me permitir viver uma série de Bridgestone lendo os livros. Sim. Eu tenho os livros aqui. É meio que isso. Cara, eu acho que é uma oportunidade gigantesca para quem não lê os livros que vê uma história boa. porque é impossível ter um número de fãs tão gigantescos e uma história tão bem montada, tantos anos. E tão engraçada, né? E gerar um produto nesse nível, sabe? Isso para mim é o que fica mais doido, assim, que Bridgestone é uma história divertida. E a série está séria para caraca. Nossa, eu chorei em vários momentos. E aí você fala assim, cara, calma, sabe? Cadê, sei lá, momentinhos divertidos. Cadê a cerveja, né? Cadê a cerveja? Parece que a Shonda leu. Leu o livro e falou assim, ah, sabe, não. Falta drama. Falta suor, lágrimas. Ela é dessas. Eu faria desse jeito. É isso. E aí é o ego da Shonda transformada. É isso, gente. Não quero me alongar reclamando mais, mas teremos live, teremos mais conteúdo de Bridgestone aqui no canal. Tem bastante conteúdo lá no site também de Bridgestone. Quero agradecer a todo mundo que assistiu essa maratoxinha e podem falar, se despedir da galera. Ai, gente, que a vida química de Kate entra de perfeita, tá? Química de milhões continua sendo perfeita. Agradecer a todos que assistiram aqui todas essas lives. Obrigada pelo convite mais uma vez. Não apareceu aqui mais vezes porque eu sou mais uma vez. Sem caminho. Sem caminho. Exatamente. Muito obrigado pela participação, pelo convite. mais uma maratoxinha, check. É isso aí. Vai, Ju. Bate aqui. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.